Tem mais! A partir de agora, começa o Passo Repassa com o Diabo! Aplausa, aplausa aí, Diabo! Eu já queria falar de cara com ele. Poderoso castiga tudo bem contigo, meu irmão. É, mais ou menos, mais ou menos. Porque eu levou meus filhos pra acampamento, porque antigamente esse acampamento era legal pra c******. Hoje em dia em acampamento, fica todas as criancinhas no quarto jogando aquele Candy Crush. Não é, tem graça nenhuma. Antigamente ele estourava a cabeça de andorinha, matava animal. Meu filho foi brincar com animal, foi comido por um urso. Aí ele está todo no hospital agora lá, está sem a parte de baixo do corpo. Mas eu estou aproveitando, estou de férias. Aí resolvi dar uma tocada no balaio. Aproveitei a internet, né, pra ver os vídeos lá, que hoje em dia tem vídeo da internet pra c******. Vídeo de mulher com mulher, mulher com homem, homem com homem. Mulher com anão, né, mulher com gorda, gorda anã. Tem anão com grávida, tem anão grávida. Antigamente não tinha vídeo da internet, Antigamente não tinha aquele cine privê da Band. Demorava pra c****** pra passar. Emanuele, lembra da Emanuele? Que espetinho mochiba, bonito, peluda, c******. Ah, aí cheguei na minha casa, estava ali manipulando. Minha mulher abriu a porta, pegou. Começou a gritar comigo, fiquei nervoso com ela, dei uma facada nas costas dela. Ela começou a gritar, começou a jorrar sangue no meio da sala, começou a me xingar, aí peguei a cabeça dela na porta, fiquei com a porta na cabeça dela, pra ela ficar um pouco mais calma. Aí continuou me xingando e separamos. Mas de resto tá tudo bem. Que maravilha, e do outro lado ele? Toninho do Diabo. Eu gostaria de dar um recado pra senhora que tá aí, viu, do outro lado da sala. A qualquer momento eu vou aparecer na sua cozinha. Cuidado você, vovó Palmininho. Ela tá riquinha. Ah, você é milagre. Prazer em revela, você está bonita. Que isso é torta na cara? É a torta na cara. Vamos à primeira pergunta. Qual é o nome da mãe do ator que faz o personagem Poderoso Castiga? Valendo! Como é que é o nome? Jaqueline. Ah, é o nome da sua mãe? É Jaqueline. Torta na cara do demônio! É a torta na tua cara. Aí, garoto, bonito, bonito. Vamos à segunda pergunta. Qual é a fruta preferida da atriz Marília Pera? Eu não falei valendo. Valendo! Qual é? Pira! Resposta errada é maçã. É maçã. Torta na cara do demônio! Toma, demônio! Toma, satã. Toma, satanás. Vamos a mais uma pergunta. Eu quero... Pega o vovó Palmininho. Mão na cabeça! Mão na cabeça, meu irmão! É o demônio do B10, ele é f***. Quem foi visto nesta semana andando na praia da Barra? Valendo! Quem foi visto? Dierry Figueira. Certa resposta torta na cara do... Aqui vai, demônio! Pronto, isso. Satanás, satanás! Você me paga, vovó Palmininha! Nessa noite, vovó Palmininha! Quem é o meu recado? Como é um choro de um schnauzer? Valendo! É, c***! Ô, poderoso! Como é que é o choro do schnauzer? Vai demorar pra c*** agora. Olha aí como é que é. Então, torta na cara do demônio! E aí, rapaz! Satanás! Essa aí tá com baixa. Pra entender, o Ere, tem que tá o quê? Valendo! Moleque, moleque. Tem que tá moleque. Certa resposta! Qual é a música mais legal da dupla? Sandy e Júnior. Valendo! Vamos pular! Pular, 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 pular! Vamos pular! Tá errado. Certeza que é dig, dig, joy, popó aí. Certa resposta! A boca é... Não, a boca é meu! Come! Come, a carne! Quantos ministros tem no Brasil valendo? Uns trinta. Tá errado! Quantos tem? A resposta certa? É. Pra cá! Certa resposta! Isso! Satanás! Vou entrar no ouvido mesmo. Isso! Entrou no ouvido? Entrou! Entrou! Mas eu te pego ainda, Fofó Palmirinha! Fofó Palmirinha! Fofó Palmirinha! É outro quadro isso, é outro quadro. Com quantos paus se faz uma canoa? Valendo! Uns trinta e dois. Tá errado. Com quantos paus se faz? Seis. Certa resposta! Torta na cara do diabo! Aqui pra você. Já cagou o estúdio. Vamos agora à última pergunta. É a pergunta bom. Quem errar vai cantar o Parabéns do Inferno, tá certo? Eu, Marcelo Sendem, comeria a cantora Anitta. Valendo! Eu comeria a cantora Anitta? Não, porque você é casado. E eu comeria ou não? Olha, eu acho que mais ou menos. Talvez você não faria isso sendo casado, mas que você comeria. Eu acredito que conhecendo você, você comeria sim. Então a resposta é... Comeria sim. É isso aí, rapaz. Certa resposta! Parabéns pro demônio agora. É o Parabéns do Inferno. Parabéns. Parabéns pra você! Muitas da... E esse foi o Passa ou Repassa com o Diabo. Até semana que vem. Quem sabe se vai ter mais um. Ai, c******. E chegamos ao final de mais uma turma do Marcelo Sentente. Ai eu te pergunto, você sabe por que que os Estados Unidos é um país muito desenvolvido? Você não sabe não, né? É porque lá, até os mendigos falam inglês. Forte abraço e até semana que vem.